Olha a Rosaria o que ela já fez, ela é especialista em Mossoró. Viu tanta obra como nunca se viu, Mossoró cresceu e progrediu. Ela vem com todo o gás e vai mostrar como faz. Eu gostaria de saber se a proposta dos ônibus inteligentes, esse aplicativo, é possível na nossa cidade de Mossoró? Oi Luana, claro que é possível. Isso não fui eu que inventei. Essa é uma ideia que já existe, que foi implantada, por exemplo, na cidade de Osasco. Fortaleza está também já nesse rumo, João Pessoa e outras cidades. Essa é uma ideia que já existe em outros países, que já é utilizada há muito tempo. E é simples, é barata. Você tem que ter o GPS dos ônibus. E através do aplicativo, no seu celular e até mesmo na parada, você terá informação. Que horas aquele ônibus da sua linha vai estar passando. Eu sou assistente social e fico preocupada com os programas sociais hoje. Então, eu gostaria de saber o que a senhora pretende fazer para fortalecer esses programas. Fabiana, quando você fala assim, eu lembro de quando nós fazíamos aquele programa do PET, por exemplo, que eram jovens que nós resgatávamos, de situações de risco. Eu lembro do trabalho com as creches. Nós chegamos a ter 10 mil crianças em creche. Creches de qualidade, para poder, quando saísse da creche, chegasse da escola, já estarem preparados para a alfabetização. Eu lembro dos muitos grupos de idosos, o trabalho que se dava priorizando, aqueles que durante toda a vida fizeram a nossa moçoró e que mereciam carinho, atenção, o lazer, assistência à sua saúde. Lembro também das mães, grupos de mães que a gente fazia de gestantes, de nutrizes, um trabalho que nós, de acompanhamento, valorizando a saúde da mulher. Então, esse é algo que é fundamental numa cidade. Retomar esse trabalho e trazer essas ações fundamentais para a vida das pessoas, principalmente aquelas mais carentes. Conheça as propostas de Rosalba. Para fazer Mossoró dar certo novamente. Operação Rumo Certo. Força-tarefa no primeiro ano da administração para recuperar a qualidade dos serviços básicos e a credibilidade do município. Escola Viva. Utilização do espaço das escolas durante os horários vagos para atividades esportivas e de lazer para as crianças e suas famílias. Ônibus Inteligente. Instalação de paradas integradas com linhas de ônibus para você saber os horários e trajetos. Tem candidato que prometeu e não fez. Tem candidato fazendo as mesmas promessas que o outro fez dois anos atrás. E tem a prefeita que já fez muito por Mossoró, sabe fazer, vem com todo o gás e novas ideias para fazer Mossoró dar certo novamente. Rosalba é o caminho certo e seguro para Mossoró dar certo logo, logo. Para a prefeita, vote 11. Vote na prefeita Rosalba. E aí E aí E aí O que é isso?